Olha, pra você manter a imunidade alta, tem vários produtos aqui no Mercadão Natural, pra você ter uma boa alimentação. Gente, a loja é fantástica, quero mostrar pra você alguns exemplos, tá? Pra você manter a imunidade alta. Pólen, geléia real, tem própolis, óleo de coco e outros alimentos também funcionais aqui que você irá encontrar, azeites, tem o setor agranel também, que é muito vantajoso, você pega a quantidade que você precisa. Se você não tem tempo de vir aqui, o Mercadão vai até você, tem o sistema Delivery, que é até duas horas, isso eles entregam na cidade de São Paulo. E também você pode comprar em qualquer lugar do Brasil, pelo site, a loja virtual, você tem mais de 10 mil itens, gente. MercadãoNatural.com.br e eles entregam através dos correios pra você. É uma maravilha, são dois endereços, tá? Aqui na Vida de Iberapuera, 2.454, tem também a Lameda dos Abiquaras, 1.413. Aí você vê a unidade mais próxima de você e pode comprar também em qualquer lugar do Brasil, MercadãoNatural.com.br e lógico, uma boa alimentação, vale a pena.